A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitas das autópsias conduzidas por ele foram em vítimas de assassinato. Como patologista forense que lida com assassinatos, eu tenho que usar todas as informações à disposição. Eu chamo isso de triângulo forense. Primeiro temos a autópsia. Segundo temos as evidências da polícia. E o terceiro ponto do triângulo forense são as fotos da cena do crime. Trabalhando com esses três elementos, podemos montar o quebra-cabeça dos dias e horas que levaram a esses crimes horríveis. Eu estou com o relatório detalhado da autópsia da Nicole Brown Simpson, que descreve um ataque contínuo e pavoroso. Ela tinha várias facadas, incluindo uma incisão de 12,5 cm ao longo da garganta, com mais de 6 cm de profundidade que chegava até a frente da coluna. E essas lesões são o ponto de partida da minha investigação forense dos homicídios. 6h30 da manhã, 12 de junho de 1994, Los Angeles, Califórnia. Nicole Brown Simpson, de 35 anos, já está acordada e fazendo sua corrida usual de 14 km. Dois anos antes, O.J. e Nicole se separaram após sete anos de casamento. Eles tiveram dois filhos juntos, Sidney, agora com oito anos, e Justin, de cinco anos. Desde o divórcio, houve várias tentativas de reconciliação sem sucesso. Depois de ser casada com uma das celebridades mais conhecidas dos Estados Unidos, Nicole levou algum tempo para reconstruir sua vida. Ela tinha dois filhos, e muita mulher tem babá empregada, mas ela não tinha babá. Ela saía com os filhos, levava eles para aula de karatê, para aula de dança, o que fosse. Ela fazia sozinha e era conhecida por isso. A Nicole tinha 35 anos, e o relatório da autópsia mostra que ela estava em ótima forma física. Ela tinha 1,67 de altura e pesava 58,5 kg. Isso significa que o IMC dela estava na casa dos 20. Todos os órgãos internos estavam saudáveis, com o tamanho e peso normais. As únicas marcas encontradas foram pequenas cicatrizes debaixo de cada seio, e o relatório da autópsia indica que ela tinha próteses mamárias. Crescendo na Califórnia, muito perto da praia, Nicole era a princesa do colégio Dana Hills. Aos 18 anos, ela saiu de casa, arranjou emprego como garçonete, e foi morar com o melhor amigo, David Lebon. Ela era uma menina, muito pé no chão, divertida, e eu nem sei descrever como ela era. Ela era maravilhosa, era uma pessoa maravilhosa. Mas seu mundo ficou de pernas para o ar em junho de 1977, quando uma das celebridades mais queridas dos Estados Unidos entrou na área privada da boate The Days. Ela falou, eu conheci um homem, ele joga futebol americano e o nome dele é O.J. Simpson. A atração entre a garçonete e jogador de futebol americano foi instantânea e intensa. Apesar de O.J. ainda estar casado na época, a partir do momento em que se conheceram, eles ficaram inseparáveis. Como casal, eles eram muito divertidos, eles convidavam a gente para várias festas que davam, jantares, e era legal ver os dois juntos. Aos 46 anos, os dias de running back de O.J. são coisa do passado. Mas desde que se aposentou dos campos, ele forjou uma carreira bem sucedida como comentarista de futebol americano e ator de cinema. Um homem incrivelmente charmoso, ele agora vale milhões e sua estrela está em ascensão. Para o mundo, os Simpsons podiam parecer unidos. Mas desde o primeiro encontro, o amigo de Nicole, David, temia que o relacionamento não fosse normal. Eu percebi que a calça dela estava rasgada. E aí eu perguntei o que aconteceu. Ela respondeu, ah, ele foi um pouco violento. E eu falei, e por que deixou ele ser um pouco violento? Foi só o primeiro encontro. E ela disse, David, David, eu acho que eu realmente estou gostando desse cara. Quase todas as lesões que foram descobertas na necropsia são ligadas ao assassinato. Mas existia uma lesão que foi causada antes da morte dela. Analisando os detalhes da autópsia, eu vi que a Nicole tinha uma abrasão acima da escápula esquerda. Era no ombro, no alto das costas. Era uma lesão amarronzada de 2 centímetros por 1,5. Essa escoriação nas costas da Nicole mostra claramente que ela sofreu um trauma contuso em uma ocasião, possivelmente um bom tempo antes de morrer. Eu posso dizer categoricamente que foi provocada por força física. Pode ter sido causada ao ser empurrada ou ser encurralada. Nicole parece ter se acostumado com isso. Conforme o relacionamento avançava, o comportamento agressivo de O.J. aumentava. Depois de apenas um ano juntos, no aniversário de 19 anos de Nicole, ela contou a uma amiga que ele lhe deu um soco no rosto e ficou tão mal por isso que lhe comprou um carro. Ela tinha um corretivo especial que conseguiu com o maquiador de Hollywood. E usava ele para cobrir hematomas, marcas e cortes. Era normal que o O.J. batesse nela regularmente. E ele batia bastante. Apesar das surras, Nicole Brown tornou-se Nicole Brown Simpson em 2 de fevereiro de 1985. Com 3 anos de casamento, a polícia já havia sido chamada na casa do Simpson 7 vezes, mas nunca houve uma acusação formal. Então, em 1 de janeiro de 1989, após uma festa de Ano Novo, a violência aumentou um grau. Às 13h58 da manhã, a polícia foi chamada à casa com Nicole gritando, Ele vai me matar. Ela estava com o lábio cortado, com o olho inchado, a bochecha roxa e uma marca de mão no pescoço. Ela falou, se você vier para casa quando sair do trabalho, tem uma coisa que eu preciso conversar com você. Eu falei, tudo bem. Eu fui para a casa dela depois do trabalho e fiquei lá por umas 4 horas. Eu vi hematomas no rosto dela e ela passou maquiagem para tentar cobrir. Apesar do trauma contuso nas costas, eu fiquei muito surpreso de não ver mais evidências de lesões antigas na Nicole, por ser uma pessoa que sofreu violência doméstica por muito tempo. O relatório da autópsia revela marcas na parte interna e externa da escápula direita, no alto das costas da Nicole. Mas essas marcas foram causadas depois da morte. Para a Nicole ter ficado com essas abrasões amarronzadas no meio da homoplata, eu acho que deve ter acontecido o seguinte. Depois que ela foi morta e estava deitada no chão naquela noite quente de Los Angeles, insetos, como formigas, acharam o corpo e fizeram o que sempre fazem no mundo natural com uma coisa morta. Atacaram a carcaça. 12 de junho de 1994. O.J. Simpson saiu cedo para seu jogo de golfe de costume. Enquanto isso, Nicole está fazendo compras. Sua filha de 8 anos, Sidney, tem uma apresentação de dança mais tarde. E a mãe, orgulhosa, está comprando presentes para o final da apresentação. Às 2h18 da tarde, após terminar seu jogo, O.J. telefona para ela do clube. Alô? Oi, Nicole, sou eu. Oi. Uma garçonete do clube mais tarde se lembra de uma reação acalorada. Oi, eu estou cheio disso. Até hoje, ninguém sabe sobre o que foi a discussão. Mas menos de 12 horas depois, Nicole Brown Simpson estaria morta. Agora, com a ajuda da autópsia das duas vítimas, o patologista forense Richard Chapper vai revelar os segredos dos relatórios e buscar novas informações, em um esforço para descobrir quem pode ter cometido o crime e o que realmente aconteceu naquela noite. A patologia forense se resume a investigar todas as evidências que foram apresentadas no Triângulo Forense. As evidências da autópsia, da cena do crime e as evidências reunidas pela polícia. Nós temos que juntar essas informações e fazer deduções sensatas para chegar a conclusões objetivas. No caso desses dois assassinatos, nós temos várias informações e, combinando os elementos, nós devemos conseguir compreender totalmente essas duas mortes. Seis da tarde, domingo 12 de junho de 1994. A filha de Nicole e OJ, Sidney, acaba de sair do palco após apresentar um número de dança com tema de faroeste. Em seguida, OJ, que foi ao evento sozinho, aborda a mãe e filha na saída, esperando conseguir uma foto da família. Nicole não está no clima para posar de família feliz e sai rapidamente com as crianças para ir a seu restaurante preferido, o Metzaluna. Eles chegam ao restaurante às seis e meia da tarde. Nicole e seus filhos ganham a companhia de Judith e Lowe, pais de Nicole, e também de duas de suas irmãs e de vários outros parentes. É lá que Nicole encontra outro amigo, o homem que a polícia depois identificou como o segundo corpo, o garçom Ron Goldman. A autópsia do Ron indica que ele estava em boa forma para um homem de 25 anos, 1,75 de altura, com 77,5 kg. Isso quer dizer que o IMC dele já entra na categoria de sobrepeso com 25,2. Mas considerando a rotina de exercícios dele e sabendo que os músculos pesam mais que gordura, o sobrepeso era pelo corpo musculoso e não pela obesidade. Conforme a noite avançava no Metzaluna, a performance triunfal de Sidney não era o único motivo de comemoração. A família também parabenizava Nicole pela independência recém-conquistada. Nos dois anos desde que Nicole se divorciou de OJ, houve várias tentativas frustradas de reconciliação, incluindo férias no México. Por quê? Por que alguém ia querer voltar para um homem que batia nela daquele jeito? Eu só não entendo isso. Podia ser uma dinâmica de ruim com ele e pior sem ele, mas eu acho que era mais uma tentativa de fazer dar certo. Em que uma pessoa realmente espera conseguir resgatar a mágica, mas no fim decide, quer saber, não está funcionando. Nunca vamos recuperar o que tivermos, acabou. E foi isso que a Nicole fez. Apesar de ainda se comunicar com OJ a respeito dos filhos, Nicole está curtindo sua vida independente pela primeira vez em 17 anos. E não demorou muito para surgirem rumores de que ela estava levando um estilo de vida festeiro. De acordo com amigos da época, ela estava livre e queria viver novamente. Depois que eles se separaram e o divórcio aconteceu, ela começou a sair e estava se divertindo. Ela estava usando drogas, eu não tenho dúvida disso. Mas ela estava curtindo, estava se divertindo e fazia parte da cena. Com a autoconfiança renovada, com a identidade renovada, com força e segura de si, ela pode ter projetado uma segurança sexual, porque estava pronta para sair e namorar outros homens. De acordo com uma amiga próxima, as últimas semanas de Nicole foram uma combinação de experimentação sexual e possível uso de drogas. Sua amiga falou que ela estava levando uma vida perigosa. Segundo matérias de jornais da época, ela devia estar usando cocaína. Mas, analisando o relatório da autópsia, eu não vejo evidências que sustentem isso. Mas isso foi um exame feito depois de um homicídio. E é possível que o septo nasal, a parte do nariz que costuma ser danificada pelo uso crônico da cocaína, não tenha sido muito bem examinado. Mas nós sabemos que uma análise toxicológica completa foi solicitada e realizada. E apesar de eu não ter visto esse relatório, em um depoimento sob juramento no tribunal, o legista afirmou que nem álcool nem drogas foram detectados nas amostras coletadas da Nicole. São sete da noite e Nicole e sua família estão no restaurante há 30 minutos. Apesar de conhecer Ron Goldman há algum tempo, ao longo das últimas seis semanas, seu relacionamento começou a ficar cada vez mais próximo. Eles se exercitam juntos, saem para dançar e frequentemente se encontram para tomar café ou jantar. Ela adorava o Ron e achava ele bem bonito, como é normal entre as pessoas, um homem e uma mulher. Podem ser só amigos, mas sempre existe aquela coisa de bom, alguma coisa pode acontecer, quem sabe. E as coisas mudam de um dia para o outro, alguém pode parecer um pouco mais atraente de um outro jeito, um outro dia, mas ela falou que não tinha nada rolando entre eles. Só que eles adoravam o outro, mas era só, não tinha sexo. Oito e meia da noite. Nicole e sua família terminam sua refeição e vão para casa. Mas quando chegam ao carro, sua mãe, Judita, derruba seus óculos acidentalmente na sarjeta. Em casa, uma hora depois, Nicole liga para o restaurante para saber se encontraram os óculos. Alô? Oi, é a Nicole. Ron Goldman atende a ligação. O Ron ainda estava lá falando com os funcionários e uns amigos e falou, ah, quer saber, eu levo os óculos, eu levo na casa dela. Eu vou ter Sound Band, onde a Nicole mora. Não era muito longe, então. Ron pegou os óculos e foi até lá para levar. Por volta de 9h50 da noite, Nicole coloca os filhos Justin e Sidney na cama pela última vez. Eu te amo. Aproximadamente 45 minutos depois, Nicole estará morta. Dez e dez da noite. Depois que as crianças estão na cama, Nicole enche a banheira. Em algum momento dos 15 minutos seguintes, o assassino entra em sua propriedade e se esconde nas sombras. Por volta de 10h15 da noite, Nicole ouve a campainha do portão. À espera de Ron, ela desce até o primeiro andar e vai para a frente da casa. Lá fora, ela desce um lance de escada. Mas tudo está silencioso na Sound Band Drive e Ron Goldman não está em lugar nenhum. Então, o agressor surge do nada e em segundos derruba Nicole no chão. Por volta de 10h20, Ron Goldman chega. Ele parte para cima do agressor, mas o criminoso consegue reagir com uma faca fazendo Ron recuar. Após derrubá-lo, o agressor esfaqueia Ron Goldman repetidamente até tirar sua vida. O agressor então volta para Nicole e a golpeia violentamente mais uma vez antes de desaparecer no meio da noite. Duas horas depois, os corpos são encontrados por vizinhos. Sound Band Drive virou uma cena de crime forense e conforme os minutos e horas passavam, o sangue, o cabelo, o tecido e o DNA se degradavam. E a polícia precisava recuperar e processar essas evidências o mais rápido possível para ter uma chance maior de pegar o assassino, para ter uma condenação bem sucedida. Eu recebi uma das primeiras ligações e eu nem me lembro quem me ligou, mas disseram que a Nicole morreu. A Nicole tinha múltiplas facadas no corpo e a cabeça dela foi quase decepada. O Ron tinha ainda mais facadas e apresentava uma lesão bem incomum na coxa esquerda. Quando a Nicole morreu, eu estava no banco pegando dinheiro e o meu pager tocou. Eu olhei para o pager e era minha mãe. E eu fiquei um pouco nervoso. Eu perguntei para o gerente, eu posso usar o seu telefone? Eu peguei o telefone, liguei para minha mãe e ela falou, querido, eu estou vendo a TV e acabaram de falar que a ex-mulher do OJ Simpson foi assassinada. Você nem imagina o quanto eu chorei. Foi muito difícil para mim. Eu amava ela. Foi como perder uma irmã mais nova. Ao interpretar as descobertas da autópsia, eu posso determinar a sequência precisa das facadas e entender exatamente o que, quando e como aconteceu. Meu objetivo é montar um padrão dos homicídios e construir um perfil forense do assassino. Em 12 de junho de 1994, dois assassinatos foram cometidos no número 875 da South Bundy Drive, em Los Angeles. Apesar de a lenda do futebol americano, OJ Simpson, ser acusado pelas terríveis mortes, ele foi absolvido. E até hoje, ninguém foi preso e condenado por estes ataques perversos e brutais. O Dr. Richard Shepard está examinando os relatórios da autópsia e a patologia forense da cena do crime, tentando compreender e revelar os eventos daquela noite terrível. As autópsias são uma janela para essas mortes. Mas quando trazemos os outros fatores, como as evidências da polícia e as fotos que foram tiradas da cena do crime, começamos a construir um cenário do que aconteceu durante as duas horas entre as dez da noite e a meia-noite em 12 de junho de 1994. Meia-noite dez. Cerca de duas horas depois dos assassinatos de Nicole Brown Simpson e Ron Goldman, seus corpos ainda não foram encontrados, até que o cachorro de Nicole, Cato, guia um vizinho até eles. A polícia é chamada. Agentes chegam ao local e começam a isolar a área. O detetive Tom Land é o próximo a chegar. Eu recebi uma ligação lá pelas três da manhã e cheguei lá por volta de quatro e meia, quatro e quarenta da manhã. Ainda estava escuro. Toda a rua South Bundy tinha sido isolada. Após investigar mais de 200 casos de homicídio ao longo de 26 anos de carreira, assim que Tom Land pisou na cena do crime, pôde ver que algumas coisas não faziam sentido. A porta da frente estava aberta, tinha velas no interior, música. Era uma mulher vestida com um tipo de vestido sensual, ela estava descalça, ela estava usando joias, estava com anéis, brincos, relógio de pulso. Nós não encontramos sinal de entrada forçada, então nós descartamos roubo, arrombamento e talvez assalto. antes de analisar as autópsias, a minha prioridade era ver a planta da casa. A cena do crime é o hall de entrada do número 875 da South Bundy Drive, que é um espaço confinado. O hall só tem uma entrada com um sistema de segurança, com um interfone que está localizado no alto de alguns degraus atrás de um portão de metal. Nesse hall, tem uma árvore alta e a iluminação é mínima, com um pátio do outro lado. O lugar tinha muita sombra e é possível que o assassino tenha se escondido em um desses pontos. A Nicole saiu de casa e desceu a escada aproximadamente às 10 e 15 da noite, esperando ver o Ron que ela pensava ter tocado a campainha do portão. Mas quando ela desceu pela escada, o assassino apareceu. As primeiras duas lesões que ela sofreu foram facadas no lado direito atrás da cabeça, o que sugere que ela já tinha se virado e estava voltando para dentro, se distanciando do agressor. Mas também encontraram pele debaixo das unhas dela e um corte no dedo anelar direito, o que sugere que ela pode ter tentado se defender. Eu acho muito plausível que a força dessas pancadas tenha derrubado ela no chão. Quando ela caiu, bateu na parede atrás dela, o que causou uma escoriação no lado direito da cabeça. E quando ela estava deitada, virada para baixo do lado direito, levou uma facada do lado esquerdo da cabeça acima da orelha. O corte tinha quase 4 centímetros entre o couro cabeludo e o crânio da Nicole. Não foi uma lesão fatal, mas em seguida houve lesões graves. Três facadas próximas seguidas do lado esquerdo do pescoço. Essas facadas são importantes porque debaixo delas ficam os principais vasos sanguíneos, a artéria carótida e a veia jugular que vão até o cérebro. A primeira passa pelo pescoço a uma distância de 3,8 centímetros. A segunda é um pouco mais superficial e passa pelo pescoço mais perto da pele a 2 centímetros de meio. A terceira facada, que foi mais perto da parte da garganta, chegou a uma profundidade de 4 a 5 centímetros. A combinação dessas três lesões, mesmo que nada mais acontecesse com a Nicole, já tem a possibilidade de ter causado a morte dela. As lesões acabaram ficando em uma área altamente concentrada. Esse não é o padrão de feridas que eu esperaria ver de alguém que foi interrompido como um ladrão. É um padrão de feridas que eu esperaria ver de alguém que tem um motivo muito claro em mente e esse motivo seria matar Nicole Brown Simpson. E na minha opinião, é um homicídio premeditado. Mas o assassino cruel não sabia o que ia acontecer depois. Nós sabemos que o Ron deve ter entrado na casa pelo portão. A reação imediata dele deve ter sido tentar proteger ela, ajudá-la. Fazendo isso, ele deve ter começado a atacar o agressor. As fotos da Nicole mostram alguns respingos de sangue nas costas. Às vezes, quando uma faca é removida do corpo, ela ainda tem sangue acumulado e ele pode pingar ou espirrar quando a faca é retirada. Bom, eu não acho que os pingos nas costas da Nicole tenham se formado desse jeito. Eu acho que foram formados pelo sangramento de uma lesão que foi feita no Ron. Porque ele tinha algumas incisões superficiais na sua mão. E isso é típico do que nós chamamos de lesões de defesa. O agressor estava sendo atacado por um homem em forma de 25 anos que treinava Karate. e ele mesmo devia estar na defensiva. E claro, pode ter ocorrido uma virada de mesa nessa situação. O relatório da autópsia e as fotos da cena mostram que o Ron levou uma facada na coxa esquerda. A posição dessa lesão é incomum e sugere que talvez o Ron estivesse dando um chute de Karate quando foi esfaqueado. Ele cambaleou para trás até uma cerca onde foi encurralado e o agressor ficou no controle. Enquanto Ron estava nesse espaço estreito, o agressor o esfaqueou várias vezes. Foram dois assassinatos horrivelmente brutais, com sangue para todo lado. Duas pessoas foram massacradas em uma área bem pequena sem ter para onde fugir. Foi horrível. Ao longo desse ataque contínuo, o Ron sofreu quatro lesões fatais. A primeira lesão foi do lado esquerdo do pescoço. Ela chegou até a veia jugular, que é a principal veia do lado esquerdo do pescoço, e penetrou bem fundo alcançando a base do crânio. Tinha uma facada no lado de baixo do abdômen e ainda duas lesões do lado direito do peito. Elas passaram pelas costelas e penetraram nos pulmões, causando uma hemorragia considerável na cavidade torácica. Pelo padrão dessas lesões, foi claramente um ataque ofensivo. As lesões parecem aleatórias, o que significa que o assassino estava desesperado para acertar uma facada que acabasse logo com esse ataque inesperado. Quando ele teve certeza que o Ron não era mais uma ameaça e provavelmente ia morrer, ele voltou até o corpo da Nicole e deu o golpe de misericórdia. Ele cortou a garganta dela da esquerda para a direita. cortando os vasos sanguíneos já danificados do lado esquerdo do pescoço dela, cortando a laringe, as vias respiratórias e cortando os vasos sanguíneos do lado direito do pescoço. Essa lesão foi tão profunda que chegou até a coluna e fez com que a Nicole Brown Simpson sangrasse muito enquanto estava na base dos degraus. É a manhã seguinte ao assassinato de Nicole Brown Simpson. Ela está morta a nove horas. A polícia finalmente deu um nome ao segundo corpo da cena, Ron Goldman. As evidências começam a se acumular. Uma luva de mão esquerda ensanguentada, um gorro de lã preto, pegadas que não são compatíveis com as das vítimas e um rastro de sangue que se distancia da casa. No começo nós tivemos um problema com a cena do crime na South Bend. A rua é uma passagem importante para o trânsito entre Santa Mônica e Wilshire Boulevard que são duas das ruas mais movimentadas da região oeste de Los Angeles. Principalmente porque em poucas horas era segunda de manhã e as pessoas estavam indo trabalhar. É óbvio que sempre esperamos que a mídia não apareça, que helicópteros não apareçam para a gente poder fazer nosso trabalho em paz mas isso não aconteceu nesse caso obviamente. À medida que as horas passam a polícia se esforça para controlar a situação e proteger a cena do crime. A investigação e controle da cena do crime de qualquer homicídio são vitais. Nesse caso a cena do crime devia ter sido administrada do mesmo jeito que se fazia normalmente em 1994. mas existem evidências de uma abordagem um tanto preguiçosa porque eu vi evidências claras do movimento de pessoas na cena adição de pegadas perturbação do sangue e de fibras. Todas essas coisas estragam a qualidade da evidência que pode ser obtida. estávamos cansados montando um quebra-cabeça a mídia estava em toda parte a imprensa estava em cima era pressão de um lado pressão do outro o que aconteceu? E é claro que isso atraiu uma multidão um monte de repórteres algumas das pegadas de sangue podem ter sido repórteres ou curiosos quando duas pessoas são mortas numa rua movimentada numa cidade agitada com muita atenção existe potencial para contaminação. Dois notícias estão reportando a polícia de evidência linking O.J. Simpson com o murder de sua ex-wife. 11 horas da manhã A polícia de Los Angeles quer falar urgentemente com O.J. Simpson sobre os assassinatos. Oficiais vão até a sua casa na avenida North Rockingham em West Hollywood. Horas antes em um beco na lateral da casa encontraram uma luva de mão direita marrom similar à achada na cena do crime além de gotas de sangue na entrada de sua garagem. O.J. Simpson disse à polícia que ele estava em Chicago na época dos mortos ele chegou a casa 12 horas depois que os corpos foram descobridos. A polícia o escutou para o lado do edificio e um pouco depois Simpson foi visto em cânceres. Após uma conferência com o ator Howard Weitzman Simpson foi lançado das cânceres e foi levado para a polícia para o questionamento. Após três horas de interrogatório ele é liberado sem acusações. 16 de junho de 1994 quatro dias depois dos assassinatos em lados opostos de Los Angeles acontecem os funerais de Nicole Brown Simpson e Ron Goldman. Simpson emergiu da seculdade para atender o funeral de Nicole Brown Simpson foi acompanhado por seus dois jovens mas poucas horas depois dos funerais a promotoria de Los Angeles anuncia que está indiciando O.J. Simpson por duas acusações de assassinato. No dia seguinte O.J. foge. O que acontece em seguida entra para a história como uma das perseguições de carro mais bizarras. Depois de duas horas do que possivelmente é a perseguição de carro mais lenta da história O.J. Simpson finalmente se entrega. O processo judicial de oito meses de duração que ocorreria em seguida prova ser o julgamento do século. Muitas das evidências do caso apontariam diretamente para a culpa do O.J. Simpson. Ele foi acusado de assassinato mas no fim do julgamento ele foi considerado inocente. Então depois de 20 anos como a interpretação forense desses relatórios de autópsia nos ajudam a identificar mais sobre o assassino. Em 23 de janeiro de 1995 começa o julgamento de O.J. Simpson. Milhões de americanos só precisam ligar a TV para acompanhar cada reviravolta. Estima-se um prejuízo de 25 bilhões quando funcionários deixam de trabalhar para seguir o julgamento. Desde o primeiro dia todo mundo sabia que ia ser uma coisa importante e muito maluca. Eu acho que foi o maior caso que qualquer um de nós já cobriu. Era obscuro tinha muitos desdobramentos muitas surpresas e quase ficou surreal às vezes. Eu fiquei pensando gente ninguém consegue se livrar disso nem o O.J. Simpson. As evidências contra O.J. parecem decisivas. Uma pegada da cena do crime corresponde a um de seus calçados. A luva de mão esquerda ensanguentada faz par com a mão direita encontrada perto de sua casa. Havia sangue de O.J. na cena do crime e sangue de Ron e Nicole em seu carro e em uma de suas meias. Mas conforme o julgamento avança cada evidência é derrubada pela defesa. A polícia cometeu muitos erros ao coletar as provas deixando-as sujeitas à contaminação. A reunião de evidências foi um desastre completo e nós sentimos que as evidências serão mostradas para ser contaminadas comprometidas e corruptas. Esse tipo de coisa pode ser explorada pela defesa. São pequenos acidentes que... pequenos erros que cometem. O legista não anota não fazem o que eu peço ficam ocupados e nós precisamos entender que essas coisas acontecem em todos os casos. as evidências serão mostradas para ser contaminadas, comprometidas e corruptas. No tribunal, as evidências da cena de um crime têm que estar puras e não contaminadas, senão não são admissíveis. E foi o que aconteceu no julgamento do O.J. Simpson. A defesa também argumentou que as evidências circunstanciais não eram fortes o suficiente para revelar que O.J. cometeu o crime, somente que poderia ter cometido. O momento mais dramático foi quando pediram para que O.J. vestisse as luvas encontradas perto de sua casa e na cena do crime. O júri ficou chocado e todo mundo ficou murmurando no tribunal. E o Johnny Cochran falou o famoso se as luvas não servirem ele deve ser absolvido. Se o O.J. não cometeu o crime, quem cometeu? A defesa foi questionada e sugereu uma versão diferente dos eventos. Ela alega que houve dois assassinos e que o crime foi uma execução de um cartel de drogas ligado ao uso recente de cocaína de Nicole. Eles sugerem até que o estrago em sua cabeça foi um aviso a outras pessoas conhecido como colar colombiano. mas eu acredito que a evidência indica que não foram dois assassinos principalmente porque só tinha um par de pegadas passando entre os corpos do Ron e da Nicole. Além disso o sangue das duas vítimas foi encontrado no calçado do Ron Goldman indicando que eles se misturaram os sangues pingaram de uma única arma então só tinha uma faca e só podia ter havido um assassino. em 3 de outubro de 1995 com mais de 150 milhões de americanos assistindo o júri chega a um veredicto. até hoje muitas pessoas incluindo os parentes de Nicole e Ron ainda acreditam que O.J. Simpson seja o assassino. mas existem numerosas evidências tanto da autópsia quanto da cena do crime que sustentam a absolvição de Simpson. Quando a polícia começou a coletar evidências na cena e achou tecido e sangue debaixo das unhas da Nicole também encontrou gotas de sangue nas costas dela e nenhuma das gotas era do O.J. Simpson nem do Rowe Goldman. Mas quando a polícia de Los Angeles processou a cena mais tarde encontrou várias impressões digitais não identificadas algumas fontes dizem que foram até 17 e uma pegada de sangue que não era compatível com o O.J. Simpson por último o sangue encontrado no carro dele totalizava menos de uma gota não é o bastante para garantir uma condenação segura depois surgiu a questão de O.J. ter a capacidade física de matar duas pessoas principalmente o Rowe Goldman que era jovem e em forma e o O.J. nessa época tinha 46 e sofria de artrite então quem mais pode ter cometido estes assassinatos tão violentos a violência dos homicídios sugere algumas coisas ou o assassino conhecia a vítima muito bem ou foi um assassinato psicótico em que o assassino observou os movimentos dela e depois ficou só esperando desde o julgamento outros dois suspeitos foram levantados Glenn Rogers é um assassino em série que está no corredor da morte pelo homicídio de várias mulheres em 2012 começam a circular rumores de que ele participou de uma festa com Nicole Brown Simpson antes de sua morte supostamente ele teria confessado sua morte para roubar suas joias como parte de um assalto planejado acredita-se que o Rogers sofra de uma doença chamada porferia aguda intermitente é uma doença que pode fazer o sujeito agir de uma maneira muito violenta e psicótica Glenn Rogers poderia ser o assassino? um objetivo vital como evidência forense mostra que é impossível que o Glenn Rogers seja o assassino os investigadores acharam um gorro de lã na cena que deve ter sido usado pelo assassino e quando ele foi examinado no laboratório fios de cabelo afro foram encontrados nele similares ao cabelo do O.J. Simpson mas esses fios também são similares aos 10% da população de Los Angeles que tem ascendência africana ou caribeca mas ainda mais perto surge outro suspeito cujo perfil pode se encaixar a evidência gerada pelo triângulo forense nós sabemos pelos fios daquele gorro que o assassino era negro ou mestiço nós sabemos que ele devia ser forte porque foi capaz de lutar com um homem de 25 anos em plena forma e que era considerado especialista em karatê nós sabemos pelo padrão das lesões que o alvo pretendido era Nicole e que o Ron simplesmente invadiu a cena e confundiu o crime e sabemos que ele era um assassino inexperiente ele deixou uma luva deixou um gorro e deixou suas pegadas na cena devia ser fácil então identificar esse homem Jason Lamar Simpson é o filho mais velho de O.J. Simpson fruto de seu primeiro casamento um chefe de cozinha condenado por dirigir embriagado e por fugir após um atropelamento na época do assassinato ele estava em liberdade condicional por ter atacado violentamente seu empregador uma ex-namorada falou que ele havia cortado seu cabelo com uma faca e ele supostamente estava tomando medicamentos para um distúrbio mental na noite do assassinato acredita-se que Nicole e sua família haviam feito uma reserva no restaurante de Jason e em vez disso escolheram o Metzaluna foi sugerido que por algum motivo esta mudança de planos tenha deixado Jason furioso existem evidências na cena do crime de que outra pessoa estava presente o indivíduo cujo tecido estava debaixo das unhas da Nicole nunca foi identificado acharam as pegadas não identificadas e também gotas de sangue que não foram identificadas como da Nicole ou do Ron essa pessoa podia ser o Jason Simpson outras teorias afirmam que OJ chegou a cena do crime depois do duplo homicídio sugerindo que ele estava disposto a assumir a culpa do filho Jason e OJ nunca chegaram a comentar estas especulações mas não há evidências que impliquem Jason neste crime nem da investigação da polícia nem da autópsia a última coisa que a autópsia indica que o assassino seja lá quem for teve muita sorte para cometer assassinatos tão violentos em um bairro do subúrbio deixar tantas evidências para trás e não ser pego é muito impressionante para a Nicole Brown Simpson e para o Ro Goldman a sorte não podia ter sido pior e se o Ron tivesse chegado poucos minutos antes é bem provável que os dois ainda estivessem vivos hoje eu amava ela bom eu nem sei como descrever eu sinto falta dela mesmo depois de 20 anos versão brasileira voxmund do o ou o ou 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 Legenda Adriana Zanotto